Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Hoje nós estamos fazendo um programa dentro da série Retratos do Brasil e nós vamos debater sobre a crise na educação. Crise é uma coisa ruim, obviamente, mas crise também é oportunidade para a gente escolher e construir caminhos melhores. Parece coisa de autoajuda, né? Mas é assim exatamente que as coisas funcionam. Quem hoje realmente tem algo significativo de bom, construído na educação, com certeza já passou por crise. Agora, como lidou com a crise é que define onde esse país chegou. Como é que nós estamos lidando com a crise? Nós temos, com certeza, um excelente tema. Fique ligadinho com a gente, diz respeito à educação dos seus filhos, dos seus netos, quem sabe da sua própria educação. Vamos ao informativo e voltamos com o debate. O Brasil está entre os países com o pior desempenho no ranking mundial de qualidade na educação. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o país ocupa a posição de número 60 no levantamento. De acordo com o estudo Todos pela Educação, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, em todo o país, 2,8 milhões de crianças e adolescentes, ou 6,2% dos brasileiros entre 4 e 17 anos, estão fora da escola. Um problema apontado pela pesquisa é que a porcentagem dos alunos fora da escola é distribuída de forma desigual. O norte, por exemplo, tem o menor índice de inclusão de crianças e adolescentes na escola, 91,9%. Na outra ponta está o sudeste, que atende 94,9% de 4 a 17 anos. Hoje nós vamos debater, então, a crise na educação no Brasil. Conosco para debater, Cláudio Carneiro, que é professor universitário e da Fundação Getúlio Vargas, aqui no Rio de Janeiro, e também presidente da UAB Barra, obviamente, Barra da Tijuca. Bem-vindo, doutor Cláudio Carneiro, muito bom tê-lo aqui. Muito obrigado. Também para debater conosco hoje, Fábio Reim, que é economista, consultor e financeiro, e também professor de finanças corporativas no IBMEC, aqui no Rio de Janeiro. Tudo bem. Bem-vindo, professor Fábio. Muito obrigado, muito obrigado. Vou pedir licença para chamá-los pelo primeiro nome, tá bom? Fica mais à vontade. É, fica mais à vontade, quem está em casa fica mais à vontade também. E é um tema, assim, que parece um pouco chato, mas ele é muito importante. Então, fique ligado, porque sem educação, nós não vamos a lugar nenhum. E esse tem sido, aliás, um dos grandes dramas do nosso país. Um país, eu não creio que o problema do Brasil seja dinheiro. Claro que nós estamos passando por uma crise financeira, econômica, horrorosa, uma crise política, uma crise moral, mas, para mim, na base de tudo, é um problema estrutural e primordialmente de educação. É isso mesmo? Estou exagerando? Olha, eu diria o seguinte, eu acho que a gente não vive uma crise na educação, tendo em vista que o conceito de crise é uma situação momentânea, uma situação fora da estrutura normal. E a gente verifica que... A gente arrasou com a gente agora. Desde o pós-guerra, o Brasil viveu no incentivo ao ensino superior, esquecendo do ensino básico. Então, eu acho que a gente vive hoje um déficit da educação que vem de longa data. E aí, sim, a crise econômica, a crise financeira, que essa sim é pontual, interfere diretamente na educação. Paulo, vamos renomear o programa? Não, e todo mundo entende, porque, afinal, a gente fala de forma comum, mas de forma técnica está perfeitamente realmente explicado que não é uma crise, não. É um déficit mesmo. Estamos devendo, o governo está devendo e nós, por não cobrar, estamos devendo. Tem essa importância mesmo toda? Tem essa importância e tem aspectos muito técnicos envolvidos nessa questão. A gente tem a questão da geração, que as gerações anteriores são gerações perdidas no Brasil. A gente já tem uma próxima geração aí, educação, nós estamos falando de 12 a 20 anos, uma próxima geração que também será perdida. E o Brasil precisa encontrar o seu modelo educacional. Eu acho que essa questão falada pelo doutor Cláudio é importante nesse sentido. A gente precisa encontrar um modelo educacional correto. Precisamos definir quais são os modelos, porque investimento, sempre tivemos investimentos, o Brasil tem arrecadação tributária suficiente para isso, mas que passa também pela gestão dos recursos públicos. Tá certo. Bem, nós sabemos que está em curso um trabalho para fazer uma base curricular nacional para o Brasil. A gente sabe que isso é muito importante e, claro, até eu tenho questões de como isso está sendo feito e tudo. Mas o que mais? A gente vai já falar sobre essa questão da base curricular unificada. Mas, que desafios, o que vocês pontuam como sendo os principais desafios desse momento, aliás, desse déficit, melhor dizendo, que a gente vive? Eu acho que é importante chamar de crise, sim, para a população poder entender, né? Mas como a gente está debatendo um assunto que é extremamente técnico, né? Então, a gente tem que deixar bem claro a realidade. Não, mas ela deixou claro que ele é pior que a crise, porque a gente acha que a crise é horrorosa. Mas a gente vive uma crise continuada. Então, já não deixou de ser crise, que crise é aquilo que é mais agudo ali do momento. E a gente está vendo de uma situação crônica. Olha, o governo, ele está... Aí, quando a gente fala governo, a gente coloca o aspecto federal, estadual e municipal, porque essa dívida, ela tem que ser solidária, né? Também não se pode colocar a culpa, vamos dizer assim, no administrador XYZ. E sim, o problema estrutural. A partir de 2015, foi implementado o Plano Nacional da Educação. E aí, muito se espera, né? Desse Plano Nacional da Educação. Mas eu diria o seguinte, o problema pontual, e eu acho que a gente tem um paradigma muito positivo no Brasil, que foi em 2000, né? Que foi a implementação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós passamos por momentos assim, sob o ponto de vista financeiro, até que veio essa lei, que foi a Lei Complementar 101. E aí, o administrador público, que praticava essa conduta de forma, quanto mais... Porque, embora a gente não fale do administrador, é o administrador que administra. Então, não tem como a gente não levar em consideração isso. E aí, o administrador público, ele ficou com medo da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o que ele passou a fazer? Ele passou a cumprir a legislação. Ele foi obrigado a cumprir a legislação. Então, eu sou a favor, que está tramitando no Congresso Nacional, da Lei de Responsabilidade Educacional. Ou seja, nos mesmos modelos da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele vai ser punido por permitir um retrocesso na educação. Porque antes da gente progredir, a gente tem que evitar que regrida. Então, eu diria... Tem que parar a sangria. O Brasil teve avanços significativos nos últimos anos, em termos educacionais. A questão é que esses avanços, quando comparados a indicadores mundiais, são indicadores que estão muito abaixo do esperado. A gente tem uma questão, eu digo isso como gargalos desse processo, desse plano educacional nacional, que é a questão geográfica, a questão geográfica, a questão de investimento. É monumental. É impressionante. Você pegar, por exemplo, uma... Sei lá, a gente pode usar um país da Europa ou pode usar aqui um país da América Central. Você pega uma Costa Rica, você pega uma Guatemala, você pega uma Holanda, né? Ou vai lá para... Pega até um Japão. São países minúsculos comparados com o Brasil. A gente tem essa questão, Rebeca, a distância entre a região norte e sudeste. E você, o próprio indicador interno brasileiro já mostra esse, vamos chamar de desnível da educação. Você tem a questão da qualidade do gestor público também, porque nas regiões norte, nordeste do país, a qualidade do gestor público, a própria mídia também, ela pouco incentiva esse papel. Você tem a questão do investimento e do controle desse investimento. Fábio, deixa eu só pedir um esclarecimento, porque a gente fica falando, o professor Cláudio, Cláudio, melhor dizendo, você falou agora há pouco, o Fábio também, ele fica falando do gestor público. Gente, em mil, o gestor público é o prefeito, o governador, o presidente da república, o Estado brasileiro nos três níveis, do município, do Estado. E é uma pessoa que nós elegemos, que nós escolhemos. A gente vê nessa hora a influência do coronelismo, de pessoas, de famílias que mandam. Então, elas vão continuando e todo mundo acha aquilo natural. A responsabilidade fiscal que o senhor colocou faz com que eles tenham mais medo, porque efetivamente a gente está começando a ver no Brasil pessoas do colarinho branco ir presas, ir para a cadeia. Mas devia haver, eu lhe interrompi, só para ficar claro para quem está em casa, porque de alguma forma parece que é distante de nós, mas somos nós que elejamos esses gestores. Verdade. Se você tem crise já em estados, que são estados que recebem uma carga de investimento alta por parte até mesmo do governo federal, se você tem gargalos, problemas básicos em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Paraná, Minas Gerais, isso. O próprio sul do país, que é onde você tem indicadores de qualidade mais altos do que outros pontos do país, você fica preocupado com o que está acontecendo. Você fica preocupado, porque mesmo esses estados, que tecnicamente são estados que têm indicadores melhores, eles não se comparam aos indicadores lá fora. e o distanciamento hoje, eu traria para esse debate aqui também, Rebeca, o seguinte, eu traria o debate do gap que você tem hoje, de uma boa educação que você tem no Brasil, vamos colocar assim, para as elites brasileiras, que recebem uma boa educação, principalmente do aspecto privado. É, escolas particulares. E o aspecto público, você já tem um gargalo imenso nesse sentido. Vamos tentar dar uma entendida para quem está em casa, a gente sabe que o Plano Nacional de Educação, ele colocou alguns alvos. Primeiro, que é óbvio que as crianças estejam todas na escola. E depois, é como o senhor falou, não é apenas uma questão de você alcançar metas, mas é trabalhar no sentido de retrocessos que, digamos assim, ficam se perpetuando. Porque a gente até tem aquele momento em que a universalização que fala, ou seja, ter todas as crianças na escola, começa a acontecer, mas elas não efetivamente estão aprendendo a ler. Então, elas chegam à terceira, quarta série. O que se espera? A gente sabe que uma das questões da Base Nacional Curricular é ficar muito claro, e esse está sendo uma das grandes críticas a esse currículo base, pelo menos aquilo que eu tenho lido, levanta que ele tem, digamos assim, falhas estruturais muito fortes. Ele não deixa claro. E devia ser algo que não é só para o especialista. Um leigo, uma pessoa que tem o mínimo de condição, tem que poder ler aquilo e entender, e saber do que se trata e a que se propõe, digamos assim. Então, primeiro, são duas coisas diferentes mesmo que eu findei entrando, mas uma delas é a questão, por exemplo, que eu considero importante e vejo que especialistas estão cobrando desse novo Plano Nacional Curricular, é que ele deixa muito claro o que se espera de cada aluno ao final de cada série, em cada matéria. Como é que é isso agora? Como está primeiro a universalização, ou seja, as crianças estão tendo acesso, estão todas matriculadas no Brasil, e como está andando esse aspecto da expectativa? A gente sabe que já no Brasil é um desnível muito grande entre o particular e a escola pública. Quando eu era criança, eu sou mais velha que vocês, a escola pública era a escola para se estudar. Só um pouquinho. É, mas eu acho que é o mais do que vocês imaginam. Qual a tua década? Tem o quê? 40? Eu vou fazer 48. Eu tenho 38. É o dedo duro aqui. Eu acabei de fazer 56. Então, quando eu fiz o primário, ia para a escola particular, a criancinha que não tinha condição de passar de ano, por assim dizer, e os pais pagavam para ela passar. Se você queria educação boa, olha só como era. Você ia para a escola pública. Então, toda a minha educação foi escola pública. Minha também. Pronto. Entendeu? E eu sinto que fui. Eu, pela situação dos meus pais, teve um período que nós fomos passar em outro país, eu não tive dificuldade nenhuma de me adaptar em termos de conteúdo, de nada. E, no entanto, parece assim que a gente não sei o que aconteceu, o que desandou. Então, primeiro, como está a universalização? Mas a gente vai responder isso já, já, quando a gente voltar para o segundo bloco, depois do primeiro break. Hoje nós estamos debatendo nos retratos, na série Retratos do Brasil, aquilo que a gente chamou aqui de crise na educação brasileira, que, na verdade, ficou mais do que entendido, e eu faço questão de ficar repetindo para que a gente realmente grave isso, é o déficit. Crise é aquilo que é rápido, momentâneo, que surge, mas você lida e passa. Só que a gente já está com essa crise, o quê? Há décadas? Então, ela já deixou de ser uma crise e passou a ser um déficit educacional. Que, incrivelmente, começa a ter alguma mudança através de cuidar do cofre da lei de responsabilidade fiscal. E a gente está vendo aqui, claro, que além de outras questões, a importância de termos também, então, é óbvio, uma cobrança em cima dos gestores públicos, que são nos três níveis, que são os responsáveis pela educação municipal, estadual e federal. Também uma lei de responsabilidade educacional, no sentido de que haja sanção se as metas da educação não forem cumpridas. Ou seja, aquilo que é destinado para a educação financeiramente tem que ser cumprido, mas as outras metas, eu acho, assim, fantástico. A gente estava falando também sobre o tamanho do Brasil, o desafio que isso pôs para a educação, é óbvio, quer dizer, é uma missão hercúlea, não é fácil ou não, ninguém está aqui porque é um negócio assim, e com a eu, fico, nossa, a gente não sabe nem por onde começar. Mas o Plano Nacional de Educação foi estabelecido no ano 2015, é recente, portanto. Em termos de educação, a gente sabe que educação é um processo lento, não é nada, anda assim tão rápido. Como estão andando as principais metas desse projeto agora? Como é que vocês avaliam isso? Eu queria responder a sua pergunta anterior, no final do bloco, com uma pergunta aos seus telespectadores no sentido de reflexão. Pegando o gancho que o Fábio bem colocou, o Brasil é um país de dimensões continentais. Então, isso atrapalha bastante a estruturação, a nacionalização através de um plano. Então, como a gente justifica, por exemplo, termos escolas no mesmo bairro, uma com índice 6, outra com índice 3? Pois é. Então, eu vejo muito mais do que uma questão de desigualdade regional. Eu tenho a oportunidade de administrar os cursos de MBA em praticamente todos os estados brasileiros. Então, eu vejo essa realidade empiricamente. Então, o que acontece? Se a Constituição determina, e a Constituição obriga, que haja um investimento mínimo, um percentual mínimo da receita pública na educação, para a União, para os estados, para os municípios, como se justifica a discrepância no ensino no contexto nacional? Não. Então, esse é o primeiro ponto. Então, tem um toque, uma pitada muito forte, como o Fábio colocou, do gestor, do administrador. No âmbito da responsabilidade fiscal, e eu gosto muito de fazer essa associação, porque, infelizmente, no Brasil, a gente vive uma cultura de que, se não há sanção, é permitido. Então, a ilegalidade, que não é punida, se torna legal. Por quê? Porque eu faço e... Não acontece nada. Não acontece nada. Então, eu sou muito a favor das sanções, embora as sanções não resolvam o problema. Então, essa questão da... Não resolve um todo o problema. Todo o problema. Começa a essa. Então, por exemplo, na questão da lei de responsabilidade fiscal, criaram-se as audiências públicas. Então, quando você quer fazer uma obra de mobilidade urbana, a metrô, se houve a população, se houve as entidades representativas daquelas pessoas envolvidas naquele cenário. E por que isso não é feito na educação? Por que não são feitas audiências públicas com profissionais da área? Esse é um ponto fundamental, Cláudio, porque a gente tem que entender que a educação no país, ou a política educacional, ela tem que ser a partidária. E ela tem que ser uma política, não de curto prazo, não de tiro curto, para quatro anos, para oito anos, independente do partido que esteja no poder. Isso tem que ser uma política... Para garantir que eu serei reeleito, por exemplo. Tem que ser uma política partidária, tem que ser uma política onde a sociedade discuta esse plano. Esse plano não é uma imposição, não é uma imposição, não pode ser, não pode ter um viés ideológico, um viés, mesmo religioso. Você tem que ter um viés que seja bom para o país, pensar como nação. E até porque, como eu disse aqui, esse é um plano, isso é um processo de, no mínimo, 12 anos. Se você acompanhar os países que tiveram um avanço significativo na educação e que hoje começam a colher, depois de 20, 30 anos, esse processo, você estuda, por exemplo, a Coreia do Sul. É um exemplo, a Finlândia, a Coreia do Sul, Japão. Renasceu do zero, né? É. Então, esse processo é um processo que tem que ser a partidária. A sociedade tem que participar desse processo. E mais do que isso, porque se a sociedade participa, ela cobra também o gestor público, os recursos públicos e mais, cobra principalmente, Rebeca, a formação do professor. Como que a sociedade pode participar? A gente sabe que ela deve. Como é que ela pode se inserir nesse processo? Ela tem, assim, existem vários meios que hoje você consegue trazer a sociedade para você, através de fóruns, através de entidades, através de grupos legados à sociedade. Trazer esse debate hoje interno seria fundamental. Mais do que isso, o acompanhamento dos indicadores que o governo pode dar para a sociedade. Posso fazer um parênteses? Acho que uma questão muito importante para o seu telespectador é que a sociedade pode buscar a defensoria pública para fazer cumprir o seu direito. Ou seja, e a tarde da sanção? Que é constitucional. Não tem jeito. Que é constitucional. É constitucional. Então, esse é um processo que a sociedade tem que estar... Pode buscar o AB. O AB. É inadmissível que em escolas no Rio de Janeiro municipais, por exemplo, que é um exemplo, assim, você tenha hoje instalações de aparelhos de ar-condicionado, mas você não tem a carga suficiente da operadora de energia para suportar aquela carga nas escolas públicas. Será que... Aí eu pergunto, será que ninguém pensa sobre isso? Será que não tem gestão pública sobre isso? E aí você vai perguntar ao gestor público, por exemplo, essas questões e vai falar assim, não, mas eu estou fazendo. Isso não foi na minha gestão. Então, repito, essa é uma questão fundamental para o país, porque essas crianças que hoje estão no terceiro, quarto ou quinto ano, seja da educação básica, mal sabem escrever os nomes. Não existe um estudo, existem estudos hoje de especialistas ligados à pedagogia no país que mostram que essas crianças mal sabem diferenciar um quadrado de um triângulo. Aprovações automáticas que empurram o problema para cima, né? Pronto, essa é uma das questões, provavelmente, provavelmente não, essa é uma das questões que tem que fazer parte, né, de um currículo nacional que contempla você colocar, você definir alvos que precisam ser alcançados nas diferentes disciplinas, habilidades que precisam ser dominadas, digamos, para tentar igualar, digamos, um colégio. Eu até li uma comparação, não vou nem dar uma ideia, porque vocês sabem isso exatamente, mas eu me lembro assim, ao final do segundo ano, ou ao final do primeiro ano, primário, né, a criança fez alfa, fez o primário, ela precisa poder contar até 100, por exemplo, né, ou 120, sei lá. Eles colocaram em diferentes países até onde se conta, no Brasil até onde, geralmente, uma se conta em diferentes regiões. Mas, cara, é louco, porque, tipo assim, em algumas regiões do Brasil, a criança conta até 40, né, enquanto que a mesma criança, na mesma região que está na escola privada, conta até 120. Não está definido? Quando é que será definido esses alvos, né, que o currículo, e qual é a sanção? Como é que se lida com isso? É a questão do mínimo necessário, né? Isso, qual é o mínimo? Mínimo necessário. Já está estabelecido isso? Isso. Olha, eu vou bater sempre na mesma tecla, porque... Parece tão óbvio essa pergunta, me perdoa, mas assim, nós temos um plano nacional de educação, ok. Então, daqui a 3, 4, 5, 10 anos, eu digo, olha, eu tentei ao máximo, mas não conseguimos cumprir o plano. Maravilha. E o que acontece? Não acontece nada. Agora, a partir do momento que o administrador, e aí a gente tem várias questões periféricas que envolvem o administrador, eu acho que o administrador tem que ser pressionado a fazê-lo. Por que que deu certo na lei de responsabilidade fiscal? Ou, da própria escola, e aí que entra aquela questão que você colocou também, que nós estamos falando do macrocosmos brasileiro, mas tem o microcosmos de um bairro ou de uma cidade, em que uma escola tem um indicador 6, como o senhor colocou, e eu tenho 3. Quer dizer, o gestor local, o diretor, alguém ali está fazendo a diferença. Então, tem que mudá-lo, a cobrança em cima dele também. Então, assim, nós podemos unificar. Eu sou a favor de que nós não podemos ter complexo de vira-lata, tipo, ah, a gente tem que compreender... Chegar por baixo, portanto. Exatamente, nivelar por baixo nunca, porque senão a gente está sempre por baixo. Então, essas diferenças regionais que existem, claro que elas existem, nós não podemos desconsiderá-las, mas nós temos que igualar essas regiões. Aí entra a questão do orçamento, entra em questão do investimento público e cobrar das autoridades. Então, não é justificável que uma criança na região sudeste consiga, estou falando isso em relação à PIB, né? A região sudeste tenha um nível elevado educacional em função da cultura regional da região norte. Isso é inadmissível, não podemos aceitar isso, porque eu sempre digo o seguinte, que toda corrente é tão forte quanto o elo mais fraco. Então, se existe o elo fraco, a corrente não é forte. Então, se existe falhas na educação no sistema brasileiro como um todo, o sistema como um todo é falho. Então, a gente não pode comparar a região, a gente tem que comparar o sistema, né? Entendi. O senhor falou alguma coisa nisso que me chamou muito a atenção. Foi sobre o investimento, de repente a gente queria provar que era alguma coisa, então nós temos excelentes universidades, só que para uma excelente universidade você tem que começar lá no ensino básico. Então, se investiu muito na educação superior e a educação fundamental foi esquecida. Sei lá, como paz, de repente a gente está aqui, como é que a comunidade cobra? Será que não é justamente junto aos gestores para um fortalecimento expressivo na educação fundamental e média brasileira? Eu concordo. Eu fui aluno de escola pública, estudando o Pedro II, e sinto muito orgulho de ser egresso daquela escola, que era, não é mais o que era, mas continua sendo um exemplo, referência no cenário. E a população tem que cobrar, da mesma forma que a população cobra determinadas coisas sob o ponto de vista de obras, que a população tem que cobrar a questão educacional. Vou dar só um exemplo rápido e bem simples e sem entendido. Eu não consigo matricular meu filho nessa escola que é a 200 metros da minha casa, porque não tem vaga. Aí a administração pública diz, não, mas a Constituição assegura o ensino obrigatório. Então, nós vamos matriculá-lo na escola que tem vaga, que é a 16, 20 quilômetros da residência dele. Mas ele não tem dinheiro para passagem para estudar. Ah, mas então nós vamos dar o transporte público, mas o motorista não para. Então, são questões periféricas que têm que ser analisadas. A gente ouve entrevistas aí e vê isso toda hora. Não pode jogar a poeira para debaixo da peste. A questão é assim, a gente não consegue resolver o óbvio. Acho que o óbvio é aquela questão. Será que eu tenho carga disponível para colocar o ar-condicionado? Será que eu tenho transporte para essas crianças, esses pais, levarem esses filhos até o colégio? Será que eu tenho trazido, enquanto escola, trazido a família para discutir a educação, a metodologia educacional? Porque a família também faz parte desse processo. Fundamental, fundamental. E aí é que se agrava o problema, Rebeca. É aí que se agrava. Porque o seguinte, por conta de uma geração já perdida, essa geração não se importa com a educação. Essa geração não valoriza a educação. Então, o esforço dessa criança, desse adolescente, em buscar uma educação, a tentar mudar o padrão, porque você sabe, só com a educação você consegue migrar de níveis sociais. Com certeza. Então, o esforço que essa criança, que esse adolescente vai ter, aí mais uma vez eu repito, vai ser um esforço individual. E não um esforço nacional, um esforço coletivo. A questão brasileira hoje passa pelo coletivo. A democracia, ela explora esse sentido da coletividade. E a família, porque você já tem uma... E eu estou falando isso, estou falando isso triste como brasileiro, porque você tem milhões de brasileiros nessa situação, que sob a ótica educacional e social, é uma geração perdida. É uma geração perdida. Eu fiz um programa, agora, bem recente, com pessoas, grandes personalidades, que se destacaram no mundo do futebol, no mundo de cantores de funk, de rap, não sei o que lá. Inclusive, que no caso específico desse programa, eram pessoas que tiveram a vida transformada e servem hoje a Deus, enfim. E têm vidas muito bem sucedidas. Mas todos eles vieram de comunidades aqui do Rio de Janeiro. Cidade de Deus, Morel, não sei mais, blá, blá, blá. E eles falaram, olha, quando a gente era menino, o meu som era ser jogador de futebol ou de ser cantor de rap ou de funk. Porque a única forma que eu via de sair de lá ou ser traficante, de ganhar dinheiro, eram essas três. Porque educação não tinha. Eu via... Você está falando aquilo, me vem na mente agora. Quer dizer, a perspectiva de ser alguma coisa na vida, quando a gente sabe que, hoje, de milhares de jogadores de futebol, que efetivamente vão ganhar algum dinheiro, são dezenas. De dezenas de milhares que... São os esforços individuais. Exatamente. E um ou outro vai, né? Mas por que eu digo isso? Para pais e mães entenderem a importância da educação. Se realmente você quer que o seu filho esteja numa situação diferente do que você está, ele ou ela precisa estudar, precisa fazer tarefa, precisa ler. Gibi que for. Eu lembro que a mamãe, ela negociava com a gente. Ela era uma voraz leitura. Meu pai também. Claro que isso eu sei que contou, porque a nossa casa tinha livro para todo lado. Mas eu lembro de uma fase assim que os livros... Ela falava assim, minha filha, a gente ia no jornaleiro, claro que também isso envolve recurso econômico. Mas, às vezes, o papai levava a gente no sebo. Sabe o sebo, né? Meu pai era um interpretador de sebo. Então, ele comprava gibi velho para a gente. A gente era permitido, a gente era encorajado, contanto que lesse. E, lendo aquilo, daí eu comecei a ler outras coisas, que é outros livrinhos que a gente comprava no sebo. Ou seja, a participação de pais no sentido do incentivo, a leitura. Então, a escola tem o seu papel, porque é muito fácil também a gente só transferir o professores para o governo, mas a família tem o seu papel. Se você me permitir um depoimentozinho aqui rápido, eu tive a oportunidade, Esse ano eu comprei 30 anos de magistério. Uau! E 18 da área superior. É só o que eu posso fazer, porque no Brasil é uma área que se precisa tanto. Então, ver pessoas que se dedicam... E eu amo o que eu faço, eu sou advogado, amo a advocacia, amo também o magistério. E eu tive a grata oportunidade de lecionar em todos os níveis. E escolas públicas, eu lecionei na época, eu sou da época do primário, ginásio, lecionei na segundo grau. Quer ver como eu sou mais velha que eles? Vocês fizeram admissão? Não. Eu fiz. Não fiz. Então, eu tive um depoimento meu lá. O Fábio Zornil, o que é admissão? Você ainda riu, ele virou assim. Mas eu sou da época do científico, peguei o finalzinho do científico. Do científico, pronto. Eu fiz científico. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar no segundo grau, na graduação, na pós-graduação lá para ciência, e hoje eu sou professor do curso de mestrado e doutorado. O que eu posso dar como depoimento? O que eu vi foi que o problema foi empurrando para cima. Ou seja, a gente chegava e perguntava, quantos livros você leu esse ano? Um, professor. Isso no segundo grau. Quantos livros você leu esse ano? Um, professor, na graduação. Quantos livros você leu esse ano, professor? Um, na pós-graduação. Isso é inadmissível. Claro que isso não é regra, mas são situações excepcionais que não se pode aceitar. Então, o que você vê, Fábio, para você comentar? Você está empurrando o problema para cima. Sempre. Esse é o modo brasileiro de atenuar as questões sociais do país. Sempre foi. E a gente precisa mudar isso. A minha experiência na docência sempre foi no terceiro grau. Então, isso fica muito latente quando você, por exemplo, se depara com uma pessoa que até já... A gente já pode considerar como a elite educacional desse país, porque menos de 10% da população consegue acessar o terceiro grau nesse país. E, da mesma forma, eu já dei aula para pobres, ricos, bairros distantes. Porque também tem muito filhinho de papai hoje que não quer nada com estudo, com nada, e pai... Isso, isso. Mas a diferença, e eu falo desse gap educacional, a diferença de pessoas que conseguem acessar o terceiro grau também é impressionante, porque o governo também não consegue atender o terceiro grau. A demanda. A gente tem que ir ao intervalo, mas a gente volta falando sobre uma figura importantíssima em todos os processos, e de quem a gente falou pouco ainda. Vocês fazem parte, o professor. A gente volta já. Hoje estamos debatendo sobre o déficit da educação brasileira, que chamamos de crise. Mas, na verdade, já se tornou um déficit. São demandas que vêm durante décadas e é até um certo ponto frustrante o assunto, porque a gente começa a debater e elas são óbvias. Mas elas não são fáceis, não. Porque há muitas questões periféricas, muito bem colocadas aqui pelos senhores, há a questão do tamanho do Brasil, e a gente sabe que há a questão cultural, há a questão da família, há N coisas que, nesse momento, estão se tentando consertar. E uma das críticas é que estão tentando consertar rápido demais, porque qualquer coisa relacionada com a educação leva em conta o amadurecimento, a discussão com a comunidade, que se vê ausente, pelo menos até agora, na questão do plano do currículo nacional. Vamos ver como é que, efetivamente... Por exemplo, eu fiquei escandalizada quando eu soube que a história das civilizações estava fora do currículo. Agora reinseriram já. Parece que retroagiram, o bom senso imperou. Coisas desse tipo. Não, vamos colocar a história dos indígenas, porque a gente não sabe o suficiente. Eu acho que a gente deve ter a história dos indígenas. Mas, pelo amor de Deus, não tira a história do Ocidente, da... Nós pegamos a Moral Cívica, o STD... Pois é, exatamente. Entendeu? Então, eu acho que são coisas que não é só o que você vai... Você pode ter o que você quiser. Agora, uma coisa é certa também. É muito conteudístico o nosso ensino, né? Muito. Parece assim que eles querem garantir que, ao terminar o ensino médio, o aluno vai ter um universo, quando, na verdade, seria melhor ensinar menos, estou certa, e repetir de modo que se garanta que se aprenda aquilo do que querer ensinar muita coisa e, no final... É, o programa brasileiro parece ser digital de concurso, né? É, desse tamanho. E a capacidade de absorção de aprendizado, ela é pequena. Claro que a gente tem que... Vocês falaram de 30% no intervalo. 30% de acordo com o sentido que é utilizado, né? Leitura, audição, fala. E aí você vai... Mas você não consegue ultrapassar, por dados científicos, 70% daquele conteúdo de absorção, a não ser ensaio, repetição. Repetição. Então, a repetição, óbvio que faz parte do sistema, agora, é uma repetição conteudística e o grande problema, como você havia perguntado lá no início, e o conteúdo? Quem define esse conteúdo? Pois é. Por que eu acho importante, no entanto, a gente ressaltar isso? Porque, de repente, pais começam a se despertar e vão fazer parte. Não, mas isso aqui a gente vai repetir de novo? Meu filho tem que aprender uma coisa nova, querido. Teu filho vai aprender com a repetição. Então, essa orientação a gente precisa dar para que pais ao irem e participarem desses fóruns entenderem que alvos têm que ser colocados e para que efetivamente esses alvos sejam alcançados, esse processo de repetição, de conceitos, de habilidades chaves da educação, eles precisam acontecer. Mas a gente ia falar também, precisamos falar sobre, falamos sobre os gestores, sobre os diretores, sobre os alunos, sobre as famílias e o professor. Vocês são os direitos? Nós temos aqui uma matéria, não sei se é exatamente o conteúdo, mas ela retrata uma situação muito comum no nosso país, que são professores que, não vendo outra alternativa, entram em greve. Vamos lá. O fato realizado por alunos e funcionários da Unidade Estadual do Rio de Janeiro marcou o início da greve na unidade. Os docentes se reuniram por volta das 10 horas da manhã na entrada principal da UERJ e depois seguiram encaminhada até o Hospital Universitário Pedro Ernesto. O grupo se posicionou contra o atual governo de Luiz Fernando Pezão e considerou um descaso o tratamento dado à universidade. Essa professora, que faz parte do comitê de greve, explica que o ato pretende combater o sucateamento da unidade. A gente está desde 2012 sem fazer greve, desde 2012 em negociação e agora não deu mais para segurar porque o que vem aí é um pacote do Pezão, um pacote do governo para jogar essa crise para a gente e nós não vamos aceitar isso. A pauta também pede reajuste salarial e melhores condições de trabalho. A gente defende a universidade, a gente também pede nosso reajuste salarial. Nós estamos desde 2001 sem ajuste salarial, não queremos o sucateamento da universidade, então não queremos mais cortes para a educação, mais cortes para a universidade, porque nós não vamos pagar por essa luta. A paralisação conta ainda com o apoio de alunos. Pedro, que cursa geografia na UERJ, relata as péssimas condições que a universidade enfrenta. Os banheiros são imundos porque vários terceiros são sem receber. A gente vê aqui no UPE cirurgias acontecendo e quando tem chuva com goteira dentro do centro cirúrgico, os tantes estão sem bolsa. Segundo ele, é preciso agir com urgência para que o problema seja resolvido. A gente adora o UERJ, a gente adora o que faz, a gente adora estudar, os professores adoram ensinar e acho que é por isso que a gente está lutando, porque a gente quer uma educação de qualidade. A reitoria da universidade reconheceu em nota os problemas enfrentados nos pagamentos de salários de bolsistas e contratados e afirmou que espera o repasso de verbas pelo Estado para regularização dos pagamentos ainda em atraso. Concei da plaquinha na moça, qual é o UERJ que queremos? A gente tem que perguntar qual é a educação que queremos? E aí, como é que fica essa situação? A gente vê essa luta, né? Eu tenho que admitir que teve um curso que eu ainda não consegui terminar na minha vida porque havia tanta greve. Daí, chegou um ponto que eu mudei, eu morava em Manaus, eu estava na Federal lá, era o A na época, agora é o FAN, eu acho que chama. Eu fazia letras. Teve tanta greve que eu não consegui terminar meu curso, daí mudei para escrever, já era, já passei para outras. Como é que é isso? Como é que... Não tem jeito mesmo? Aí, você vê o contrassenso, né? Como é que você pode falar em um plano nacional de educação, um fundo de manutenção e desenvolvimento da educação... O próprio slogan do governo é educação. Se você não valoriza um dos pilares que é o professor. Então, algumas disciplinas das escolas públicas não tem professor para dar aula. Por quê? Porque o professor, com aquele salário, ele busca principalmente do ensino fundamental e médio, que aí a coisa vai subindo o nível conforme a titulação acadêmica, mas ele vai buscar outro tipo de trabalho. E aí, o professor que investe em si mesmo, através dos seus recursos próprios, o que que ele vai fazer? Ele abandona... A rede pública. A rede pública. A rede pública. E vai para as instituições privadas, sobretudo no exterior, onde o tratamento é totalmente diferente. Claro, claro. Aliás, essa é uma das questões da melhora do ensino em países que tiveram que investir no professor, né? Eu sou um exemplo disso. Eu só não abandonei a educação porque amo o que faço. Até consigo, pela minha atividade profissional, ter aí um part-time nesse processo aí, dividir as minhas horas. E... Mas eu faço porque gosto, por uma questão interna, uma questão íntima, uma questão pessoal. Vários amigos, tecnicamente falando, excelentes professores, abandonaram porque o mercado chamou, porque as escolas, inclusive, a gente está falando da questão pública, mas eu queria também deixar uma questão importante para a gente pensar aqui, Rebeca. A educação superior também, particular no Brasil, ela precisa também ser revista, ter o aspecto da qualidade também, principalmente, vou falar aqui do Rio de Janeiro, por exemplo. Mas sabe, Fábio, eu acho que não é só superior, não. A educação privada, ponto. Sim, porque essa questão... Fundamental, médio, enfim. A questão é, as pessoas tentam reparar o ensino básico no ensino médio, não conseguem. Tentam reparar a questão do médio na educação superior, não conseguem. Aí, acontece como você encontra alunos de MBA, de pós-graduação, que não sabem escrever. Rebeca, nós temos no Brasil hoje, pessoas fazendo pós-graduação, que não sabem, por exemplo, e eu me deparo com isso, assim, eu já me deparei com isso alguns anos atrás, não sabem quanto é 20% de um milhão. As pessoas não sabem isso. Pelo amor de Deus. As pessoas não sabem isso numa pós-graduação. As pessoas escrevem errado numa pós-graduação. Aí, falando sobre ensino superior no particular no Rio de Janeiro, vamos falar no Rio de Janeiro, vamos falar em escolas particulares, instituições particulares no Rio de Janeiro. Você tem instituições particulares na palma da mão, que são de qualidade. Você olha outras instituições particulares no Rio de Janeiro, atrasando o salário de professor, demitindo o doutor porque se contrata um mestre ou um especialista, ele tem um fôlego na folha de pagamento. É barato. Então, assim, isso é recorrente. Você olha para a própria UERJ, uma instituição que formou várias pessoas e tem o seu papel social e educacional impressionante para o Rio de Janeiro, isso é recorrente. Quer dizer uma coisa, Fábio, que para mim, de certo modo, é um desafio, pós, assim, um grande desafio? A gente vê que as escolas particulares, inclusive as mais, quanto mais, digamos assim, que primam pela qualidade, elas trabalham duramente e focam os seus alunos no sentido de que elas precisam passar no vestibular de universidade pública. Porque diz que a universidade pública é que, né, tudo bem, mas, assim, e o aluno que estudou na escola pública, entendeu? Eu acho tão complexo isso. Quer dizer, quando ele chega, aquele que entra na universidade, aquele aluno que teve, que foi privilegiado por uma educação particular, ele que consegue a vaga. E está certo, porque as coisas têm que ser por mérito, que é outra questão, a meritocracia, que é muito importante na educação, né, aqui no Brasil, hoje, é um conceito que a gente tem dificuldade. Mas é um desafio grande. Eu não vou nem entrar nesse assunto de cota racial, mas eu sou a favor de cota social. Eu ia te falar isso. Porque eu acho assim, ué, e aí? O governo subsidia algo que vai beneficiar. É o reconhecimento da fragilidade. Isso. Isso é o reconhecimento da fragilidade. A valorização do professor, ela passa também pela instituição. Por exemplo, eu atuo hoje numa instituição em que o professor, ele é aplaudido quando ele passa para um doutorado. Ele é valorizado quando ele passa para um doutorado. Assim, o crivo de contratação, a avaliação interna, a avaliação das aulas, é assim. Mas por quê? Porque o padrão é qualidade. É. O padrão é qualidade. Você pode... Tanto que o BMEC é referência. Isso. Você não falou da instituição, mas eu apresentei ela no crédito. Enfim, gente, nós temos que parar. Já já a gente volta para se despedir. Então, é uma delícia o programa. É mesmo. Mas é o jeito. A gente volta já. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. A gente vai terminando um excelente programa que debate um tema que não é fácil, não. Mas a crise, como eu falei no início do programa, que a gente, de certo modo, renomeou para o déficit da educação, não. Mas os déficits, as crises, enfim, elas sempre são simples, já foram para muitos países. E por que nós somos diferentes? Não podemos ter esse complexo de vira lata, não. Eu acho assim que o... Tipo assim, eu sou brasileira, não desisto nunca. Tá aí. Então, eu acho que a gente tem que ter coragem de encarar. Mas, pra isso, a única forma de mudar alguma coisa é informação. E é isso que nós estamos tentando fazer com esse programa. E eu quero, nesse momento, agradecer o professor Cláudio, o doutor Cláudio Carneiro. Muitíssimo obrigado pela presença. Comentários finais. Bom, eu queria deixar aí uma mensagem para o seu telespectador, que senão fica parecendo assim, né, um programa pessimista. Não, a gente tem que ser otimista mesmo. A gente tem que cobrar das autoridades públicas, a gente tem que fazer a nossa parte e acreditar na mudança e participar dessa mudança. Porque senão a gente só fica ranzinza. A gente reclama, reclama, mas não contribui. Então, a sociedade tem que contribuir. De que forma? Vá na Defensoria Pública, procurem as instituições públicas, a UAB, e que as instituições estão do seu lado para lhe ajudar. Faça a sua parte e cobre das autoridades públicas. Em termos de denúncia, Ministério Público, o UAB, são lugares que você pode ir e efetivamente... Efetivamente, a Defensoria Pública. A Defensoria, tá. E o Ministério Público na prática de crimes. De crimes. Tem razão. Vizlombrando o crime do Ministério Público. A Defensoria Pública, tem razão. Quando você percebe uma gestão ou algo que não está como devia estar e os seus direitos não estão sendo respeitados como cidadão. Professor, doutor Fábio Hein, agora você acertei o nome. Quero agradecer a você, Rebeca, ao programa, ao doutor Cláudio. E dizer o seguinte, que educação é uma questão apartidária, é uma questão constitucional. E no momento em que a gente está vivendo num momento tão complicado, polarizado no país, eu digo o seguinte, eu digo o seguinte, tenho dito isso aos meus alunos, aos meus amigos, aos funcionários, eu não sou vermelho nem azul, eu sou verde e amarelo, eu sou brasileiro. E a educação, ela precisa ser, de fato, ter política pública consciente, participativa, com gestão, enfim. Esse é o meu recado final. Tá certo, a gente agradece, a Boas Novas agradece, com certeza o nosso telespectador agradece. Eu acho que eu, como mãe, não sei, vocês devem ser pais, imagino. Eu não, ainda não. Mas como mãe, eu diria então, como avó, que eu tenho quatro netos já, eu diria para vocês que estão ligadinhos com a gente, acompanhe a tarefa dos seus filhos e leiam com os seus filhos. Leiam qualquer coisa, qualquer livrinho de historinha, todo mês, se você puder, compre um livrinho, a gente gasta, compra tanta bobagem, tanta besteira, compre um livro. Vai nessas feirinhas de livro, vai no Sebo, Sebo é aquele lugar que vende livro usado, sabe? Meu pai levava de secado com a sua sacolinha, cheia de livrinho, de gibi, de coisa velha, mas era uma maravilha, eu sei que hoje eu sou daquele investimento que foi feito. Se você quer aprender a escrever, você tem que ler. Então leia, leia. Você que já é adulto, quando tem uma mãe para ler para você, leia para você mesmo. E vocês que são mães, pais, avós, leiam para os seus filhos, para os seus netos, encorajem, ensinem eles a ler. O ponto de partida para a educação, que é uma das falhas da educação brasileira, é que se lê pouco, se exige pouco leitura. E se a gente ler mais só nisso, só nisso, só assim, um elemento, a gente vai melhorar com certeza. Obrigada a todos vocês e a gente termina de cabeça para cima, claro, com a Cleide Jai. Música Eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. E nos via redimidos por seu sangue, lutando com o combate do Senhor. Música Lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. Música 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 Música